Então vamos nessa, Menino da Porteira na versão Dead Straits. Vem comigo! É toda vez que eu viajava pela estrada, juro que fim. De longe eu avistava a figura de um menino. Que corria, abre a porteira, depois vinha me pedindo. Toca o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixar. Eu jogava uma moeda e ele saia pulando. Obrigado boiadeiro, que Deus vai me acompanhando. Pra aquele sertão afora, o meu berrante ia tocando. Pra aquele sertão afora, o meu berrante ia tocando. Nos caminhos dessa vida muito espinho, eu encontrei. Mais nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa, eu se esmeio. Vendo a porteira fechada e o menino no agostei. Apeiei do meu cavalo e no ronchinho deira-chão. Vem uma mulher chorando e quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tá, veja a cruz no estraldão. Eu quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. Lá para as bandas de ouro fino, levando o gato selvagem. Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem. Seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem. Daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem. 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 Eu já fiz um juramento que eu não esqueci jamais Nem que o meu gado estoure e eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, berrante, eu não toco mais Nesse pedaço de chão, berrante, eu não toco mais Nesse pedaço de chão E assim